Oi gente, eu sou a Mari do canal Marinho Receitas. Hoje eu vou fazer um manjar de goiaba com caldo de maracujá. Eu tô aqui com três goiabas vermelhas, médias, já descascadas, lavadas e descascadas. Vou usar também três xícaras de chá de leite. Tô aqui com seis colheres de sopa de amido de milho. O açúcar que eu vou colocar a gosto, não vou colocar a quantidade que deveria colocar. Eu não gosto muito de coisa doce. Eu vou deixar tudo na descrição. Depois eu vou mostrar como é que prepara a calda. Pra isso eu vou fazer o que? Primeiro eu vou passar as goiabas no liquidificador. Vou estar colocando a metade do leite. E vou bater. É uma receita bastante conhecida, mas pras marinheiras de primeira viagem vale a pena mostrar. Pronto. Agora eu vou passar por uma peneira. A gente coa. Já já eu volto pra mostrar o preparo. Então, gente. Já passei a nossa goiaba. Vou acrescentar agora o restante do leite. Eu tô usando leite de vaca mesmo. Aí agora... Eu tô achando até que essa panela tá pequena. Agora eu vou acrescentar o açúcar. Açúcar a gosto. Agora vou estar acrescentando o nosso amido de milho. Pelo visto aqui eu vou ter que trocar de panela. Eu tenho quase certeza que eu vou trocar de panela. É, eu vou trocar de panela. Aqui agora, depois de misturar tudo, eu vou levar pro fogo até engrossar. Pronto. Então, gente. Nosso creme, nosso manjar já tá prontinho. Aqui. Eu deixei nessa panela mesmo aqui, pequena. Foi difícil, mas tudo bem. Você leva pro fogo durante cinco minutos. Ou até engrossar. Então, já... É, mexendo... É, também mexendo sempre. Vai mexendo sempre. Não... Não para de mexer, senão ele vai... Criando gruminho. Eu tô aqui com a forma de 20 centímetros de diâmetro. Ela tá úmida. Eu coloquei assim um pouquinho... De... De manteiga. Quem não quiser colocar manteiga, pode colocar... Óleo. Um pouquinho de azeite de oliva. Eu preferivo deixar úmida com a manteiga. Pessoal, se deixa úmida com um pouquinho de água. Molha ela e deixa úmida. Mas eu... Eu não me senti assim... Com vontade de fazer. Deixar ela úmida com água. Aí, a gente coloca aqui... Na forma. Dá uma ajeitada. Deixar a gente, eu vou dar uma ajeitada. Vou esperar esfriar. Eu vou levar pra... Depois de frio, eu vou botar na geladeira durante uma hora. Ou... É... Quatro horas e vinte minutos. Então, você... É isso aqui. E aí, a gente dá uma ajeitada. Dá uma arrumada. Assim. Se você quiser ela mais coradinha, você coloca... É... Umas... É... Umas três colheres de sopa. É... De groselha. É... Pra ficar bem rosadinha. É... É... Coloca o creme antes de levar ao fogo. Então, é assim. A gente dá uma ajeitada. Coloca o creme antes de levar ao fogo. Pronto. Agora, eu vou esperar ela esfriar. E vou levar pra geladeira. Quando tiver geladinha, eu volto e mostro pra vocês como preparar a calda. Então, aqui está. Depois, eu volto. Então, gente. Aqui está nosso manjá de goiaba com... Que eu disse que ia fazer com a calda de polpa de maracujá. Com calda de maracujá. Então, aqui... Eu vou desenformar ela. Ficou grossinha a massa. Porque eu abusei no amido de milho maisena. Mas, se você querendo, você pode fazer aí a massa mais fininha. Dá muito certo. Então, vamos desenformar ela aqui. Aqui está. Agora, eu vou... Vou colocar... Aqui a nossa calda. Deixa eu mostrar aqui. Pra calda, eu coloquei o quê? Você vai usar uma xícara de chá de polpa de maracujá com a semente. Também meia xícara de chá de água. Duas colheres de chá de amido de milho maisena. E seis colheres de sopa de açúcar. Gente, seis colheres de sopa de açúcar. O açúcar fica a gosto. Aqui está. Olha que coisa linda. Então, meu açúcar aqui, gente, eu coloquei assim do meu jeito. Coloquei bem pouquinho. Que eu não posso comer coisas doces demais. Que eu me sinto mal. Aqui está. Então, faça aí na sua casa. Essa delícia. Eu vou cortar aqui um pedacinho pra vocês verem. Eu vou tirar aqui um pedaço. Uma fatia. Deixa eu trocar de mão. Deixa eu pegar o pratinho pra aqui. Pra não cair em cima do balcão. Deixa eu ver se eu encontro aqui o outro corte. Pronto. Olha a paletinha de pobre. Um dia eu botei uma de inox. Aqui está. Aqui está. Aqui está o nosso manjar. Olha que coisa linda. Deixa eu virar assim. Era pra tirar um pedaço maior. Mas aqui... Olha que maravilha. E aí você dá mais uma enfeitada. Aqui. Olha só. Faça aí na sua casa. Faça aí pra seus convidados. Deixa eu dar uma virada aqui. Deixa eu botar assim pra você ver. Olha que linda. Olha que coisa linda. Ai, gente. Quanto mais eu enfeito, mas eu tenho vontade de enfeitar. Olha só que graça. Ai, que maravilha. Então... Aqui está, né? A nossa sobremesa. A nossa merenda. Né? E é isso. Quem gostou, lê lá. Inscreva-se em aqueles que ainda não são inscritos. Compartilhem-se. E assim o Senhor Jesus tocar no coração de vocês. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.